O Botafogo é muito descrente, essa torcida. Você vê que tem uma turma mais jovem, assim, que tá indo, que é animada, que pula, canta e faz isso aqui. Porque nós, botafoguenses, a gente tem medo. Eu falava que o Botafogo, quando jogava com o Flamengo, por exemplo, eu só comemorava mesmo 15 minutos depois de todas as luzes do Maracanã apagadas. Aí eu falava, não vai mudar esse resultado agora. Fogo, fogo. A gente tem medo até o fim. Você acha que o Botafoguense, mesmo, de verdade, você acha que tá achando que já tá ganho esse campeonato? Você não tá acreditando? Não, agora é que eu tô com medo. Que agora é que todo mundo começou a achar que... Agora é que entra síndrome do Botafogo. Pô, eu não quero nem pensar. Eu não quero nem pensar. Quero nem pensar. 13 pontos, seu Estepano? É pouco. Perde 4. Mas e os outros vão perder também? Mas podem ganhar. Cara, mas... Não, você tá louco. Não, não grito vitória antes do tempo. Até vou te falar um negócio, eu tenho uma raiva tão grande. Eu sempre fui assim. Botafogo, não vai ninguém ver o jogo. Aí o Botafogo começava a ganhar, apareceu a porra. É, fogo. Botafogo perdia. Foi assim na Copa do Brasil contra o Juventude. Lembra? Me lembro. Porra, precisava de um golzinho, aquele juiz que eu chamei de ladrão 3 em 1. O cara conseguiu roubar três vezes o Botafogo com uma pita. Que era, foi anular um gol do Bebeto ou do Dodô, marcar, dar um cartão e marcar a falta ao contrário. Eu falei, porra, tu é ladrão 3 em 1. Então, aquele dia lotou, o Maracanã estava preto e branco, superlotado, para fazer um gol. Ficou no Zé, perdeu o Juventude campeão. Eu vou brincar com isso? Não, pelo amor de Deus. Eu não gosto nem de ver, eu não sei nem o que eu vou fazer, você tá entendendo? Para te dizer a verdade. Ontem, para mim, foi a maior tristeza do mundo. Eu falei, porra, será que não estava na hora de perder para o Cruzeiro? E aí acabava um pouco essa história de que ninguém ganha. Esse negócio é uma merda, esse negócio é invencível, invicto. O goleiro está 260 horas sem tomar gol, toma um gol que não podia e perde um campeonato. Eu já vi várias... Então, aquele negócio do joelho do tiquinho, para quem nos acompanhou antes, ele vai ficar 5 semanas parado aí. Aquilo foi olho gordo? O olho, pá, aquilo é, claro que é. É? Não tem a menor dúvida, porque você vê que o cara machucou num lance que não tinha nada. Foi o olho grande, pá. Esse tiquinho não deve ser, porque o Neco já traz esse tiquinho, que é esse tiquinho? Aí, pá. Gostou desse corte? Agora, não se esqueça de se inscrever no canal, dê um like, compartilhe e ative o sininho. Aí, você sabe de tudo do Cheguei Podcast, o podcast do garotinho.